E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 online com o Mods Uma corrida de jatos versus carros, sim, mas antes de começar, deixa eu mandar um salve pro Regis Bueno, pro Marcio Gamer, pro Claudio André Pro FanFakePlayer, pro Queirozinho, pro Sonesc, pro Maze, pro Danilo, pro Luis the Wizard, pro Matheus Borges E pro Matheus171, pessoal, é o seguinte galera, corrida GTA chama Canics Race of the Week, ou seja, corrida da semana de Canucks Cara, e é uma corrida de jatos contra carros Pra jogar uma corrida de jatos contra carros, você tem que entrar no modo corrida GTA, você tem que sair do seu carro e ir pegar um jato Porra Patife, mas como é que você vai fazer uma corrida com jato contra carros? É o seguinte, eu, putz, spawnei na frente, que bosta né O pessoal já começou com aquele buzinaço de padrão Eu não sei onde é que ficam os jatos, mas sei que por aqui tem jatos, você tem que pegar eles e passar rasante pela pista Mas não tem jato aqui, eu não sei também onde é que podem estar os jatos Bom, não sei, vamos seguindo e vamos ver o que a gente acha por aqui né Aparentemente a descrição do mapa fala que jogar com jatos é ainda mais divertido do que jogar corrida com carros né Mas eu não tô achando os jatos, talvez os jatos estejam pra trás, vamos tentar Deixa eu tentar procurar os jatos, velho, pera aí, o pessoal já começou a matança louca aqui Os jatos não devem estar muito longe E vamos ver se eu consigo, se eu conseguir achar o jato, velho, eu posso até estar me atrasando na corrida Mas vai valer a pena que o jato vai terminar a corrida muito mais rápido que o resto da galera Então eu preciso arriscar Como é que eu vou arriscar? Procurando eles por aqui Mas não, não tem jato, velho, os caras são muito loucos É, loucura, não tem jato aqui não A instrução do mapa fala né, que pra você pegar o jato é só você sair do carro e tal Ahn, mas eu não sei cadê o jato Vamos caçar, estacionamento? Não É, não tem lugar nenhum, velho Muito louco mesmo, viu Se eu achar os jatos, dá hora, mas se eu não achar, sem condições Não achei, não achei o jato mesmo, que estranho Beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer com o nosso carrinho mesmo, sem jato, sem nada Deixa eu seguir aqui até o próximo checkpoint Está ali Estou tranquilo agora pela estrada, porque ninguém mais está me seguindo Mas eu precisava achar muito o jato, pra entender qual é a lógica dessa bagaça aqui Vamos continuar seguindo, talvez daqui a pouco eu encontre Ai, ai Ai, ai Tem um brother voltando só pra me matar, pelo jeito Será que é aqui? Será que é aqui? Será que é aqui? Não sei Não sei, acho que não Está aberta normalmente, beleza Uma rampinha marotíssima aqui Tenho que caprichar no salto Eita porra, quase me ferrei Não, consegui, passamos Beleza, tombei o carro, não era pra ter feito isso Chegamos em oitavo lugar, no final das contas E eu não achei o jato, né Se a graça da pista era fazer com o jato, ferrou, porque eu não achei o jato Beleza, vamos continuar aqui sem desistir Os brother estão me acompanhando, eles não querem ganhar a corrida Muito bom, assim eu consigo manter a pista sem dar NC Eu procurei o jato, mas eu não achei Então não deu muito certo a ideia, né Tá porra Que isso, véi É, pessoal A ideia é que tivesse jatos Mas não tem os jatos Então a pista é só legal por ser legal Por ser rápida, por ser no meio do deserto Por ser com supercarros E por eles te incentivarem a jogar ela com o GTA E a ideia é, quando você pega o jato, que você vem arrasando Se alguém de vocês achar O link dela vai estar, como sempre, na descrição Se algum de vocês achar o jato Deixa aí nos comentários Ah, Patife, o jato estava num lugar tal, né Que eu, particularmente Não faço ideia de onde encontrar Este jatinho, né E não fala nada que você tem que ligar pra Pegasus Nem nada, então É estranho Mas lembrando, jovens, se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo E espero que você tenha gostado do vídeo Porque a pista é realmente bem legal Eu só tô bem triste que eu não achei o jato Sério, ia ser legal ter uma corrida de carros contra jato Ia ser muito criativo Alguém tem que criar isso Se você tá vendo esse vídeo Se você já sabe criar mapas Cria um mapa assim Corrida de jatos versus carros Mas eu não achei jato Muito triste Muito triste mesmo E o negócio do jato é aquilo, né Se você errar também Você se ferrou Ó, não sei se você esteja ali Não, qual que é a chance de estar ali atrás É, gente Ficou confuso Ficou bem confuso mesmo Faço ideia de onde possam estar os jatos dessa pista E eu, pra piorar, eu caí o meu carro na água Ah, mas saí, ó Caraca, não é um carro É um barco, moleque Para com isso Beleza, vamos continuar aqui Ai, errei Puta que pariu All right desnecessário ali Só me atrasei mais Vai carrinho Não desiste não, rapaz Eita porra Eita porra Olha o cara me ajudando, velho Que legal Que maneiro, né Vocês estão bons Vocês estão bons corações Ultimamente Vocês vão lá, me ajudam Me empurram na pista Me esperam Isso é muito legal Continuem sendo legais assim Quer dizer, vai ter uns caras Que só quer ganhar, né Então é bom que tem uns caras Que lerem me ajudar também Até porque aí eu me ajudo É mesmo, mas eu não achei o jato, velho Eu tô chateado que eu não achei o jato Será que a ideia é, tipo assim Ligue para Pegasus e pegue o jato? Ah, é agora Olha, agora eu vou entrar no Forte Zancudo Certo? E agora é a minha possibilidade de roubar os jatos Hum, entendi Ó, tem uma rampa aqui Maneiro, eu tô com o meu carro todo cagado Eita porra Olha como eu saí Puta, errei Cai pra fora do bagulho Que cabaço Aham, agora é que é a etapa do jato, galera Hum, entendi Então você correu o começo da pista todo Normalmente, né Sem fazer aquela cagada que eu fiz lá de voltar E agora quando a gente entrar aqui A gente corre atrás Do jatinho, jovens Vamos lá Caracoles Foi Nossa Eita porra, peão Tá louco, tio Tá, o jato Eita, ó Já começou a putaria já Vamos ver se eu acho o pico dos jatos aqui Vamos tentar fazer o resto da corrida com o jato Que é a minha chance de virar essa porra Então, beleza Essa é a pegada Saiu Aqui, ó Vai ter que ter jato por aqui, velho Vamos ver, vamos ver Vamos ver Aqui, ó Beleza Legal Agora a gente vai terminar a corrida de jato Porra, louco, hein Caraca Super carros contra jatos Ah, não bate Não, não zoa Não zoa, jovem Não zoa, jovem Não zoa Peraí, vamos roubar o jato Pera, não zoa Não, não zoa Não zoa Não, não, não Ele vai zoar Puta, ele vai zoar Caraca, não Não, 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 não Beleza Pegamos o jato agora Tirei o trem de pouso E vamos ver se a gente consegue Qual a chance, né Nenhuma Mas vamos tentar Nossa, impossível Impossível Peraí Vamos tentar dar uma fatiada por fora aqui Em teoria, se eu acertar a mão Ainda consigo ganhar a pista Se ninguém mais pegou o jatinho, né Bosta Beleza Conseguimos ajeitar Vocês viram que eu vou virando a cabeça, né Enquanto eu jogo com o jato Beleza Agora os checkpoints são meio distantes Pra que a gente tenha espaço Pra preparar o jato Pra parar no checkpoint, né Nossa Vai ser difícil pra caralho isso aqui Mas se eu caprichar Deixa eu deixar aqui Até no míssel aqui, mano Vamos ver se vinha Essa ideia aqui Da corrida do jato Contra os carros, velho Caraca, a ideia é boa Vamos lá Os checkpoints são altos Os caras pra pegar o checkpoint Eles tem que pular Quando eles estão com o carro Eu com o jato, não Eu com o jato Eu posso só passar perto, né Que o checkpoint vai estar Meio alto, assim Ah, não Ali foi sacanagem, velho Caralho Só porque eu falei Um checkpoint aí embaixo da ponte Esses caras são malucos, velho Peraí, então A gente vai ter que fazer aqui O retorninho E arrumar o jato Peraí, 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 peraí Ajeitei Beleza Agora vai Beleza Deixa eu baixar o trem de pouso Beleza Eu baixei o trem de pouso Por segurança, galera Beleza Conseguimos mais um Caraca Que foda, moleque Caralho Essa foi uma das coisas Mais animais Que eu já fiz aqui no bagulho Mano Dava pra eu ter ganhado Essa bosta Se eu não tivesse vacilado No começo E ido na direção errada, né Peraí Aqui tem outro Mas é mais um alto Beleza Voar com trem de pouso Baixo é uma bosta, né O carro fica meio sem estabilidade Mas aí, ó Tá dando certo Puta, cadê o próximo Checkpoint? Eu não tô vendo Cadê ali, ó Beleza Acertamos mais um, ó Tô colando na galera, ó Ah, não Acho que é porque eles terminaram Será que é porque eles terminaram? Não Tô colando, acho que mesmo Vamos ver Vamos ver Não pode ser muito baixo Checkpoint, hein Ai, ai, ai Puta, errei Puta, errei Mas vocês viram? Eu cheguei nos caras, velho Que da hora Tá, peraí Peraí, peraí, peraí Vamos dar a volta aqui Eu bati Eu bati no poste, mano Cacete Tiro o trem de pouso Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né Não Puta, errei de novo Não podia ter errado Olha os caras aí What the fuck? Tipo, eu tô na corrida de jato, tá ligado? Luiz The Wizard mandou mensagem ali pra mim Tipo, como assim, mano? O que tá acontecendo? Caraca, velho Que corrida da hora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, não deu de novo Eita, porra Mais alguém pegou jato Tá Beleza Vou ficar ligeiro aqui Porque mais um brother tá de jato Não tô conseguindo, galera Eu não tô acertando o checkpoint Bosta Bosta Deu errado, velho Que merda Porque eu queria pegar O checkpoint tava muito perto da pista ali Então eu precisava baixar Cara, mas eu alcancei Eu fiz errado no começo Eu larguei a corrida no começo Mas eu consegui mesmo assim Vocês viram que maneiro? Se eu tivesse caprichado Dava até pra ganhar essa corrida aqui Porque agora eu ia Mano, eu ia arrebentando os caras de tiro de míssil Cara, que corrida muito foda Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo, galera E, mano Muito louco Muito louco Muito puta Muito louco É uma pena que eu não consegui Pegar esse checkpoint aí Voando baixo Cara, eu vou mandar esse mapa Pra galera depois Pro Sam Pros brothers Porque, cara O mapa é muito Da hora, hein, pessoal O link vai estar na descrição dele E se vocês gostarem do vídeo Como eu já falei Não esqueçam De avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Se eu deitar a porra Eu vou passar por cima Eita, caralho Eu passei com o carro Por cima do jato, velho Como assim? Como assim? Que foda Que foda Nossa Só GTA mesmo Pra proporcionar essas coisas, né, velho? Mano Que da hora Que da hora Que da hora Vamos continuar aqui Nossa Que louco Meu Deus Que insano Puta Que animal Ai, ai Que bosta Eu tava acompanhando o jato, velho Que da hora Nossa Que da hora Que da hora Nossa Eu pirei Pirei Acabou Nossa Que pista foda Nem falar, né Avalia o vídeo aí Deixa o seu joinha Seu favorito E vai jogar nesse mapa agora Que iria um dos mapas Mais legais Que eu já joguei nessa bodega O campeão deve ter tirado Uns 20 mil Por ser corrida GTA Pelo número de pessoas E pela distância percorrida Claudio André Foi o vencedor Parabéns Claudião Vamos só dar uma olhadinha Só dar uma olhadinha No 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 prêmio Ali, ó 20 mil 20 mil e 5 mil de RP É, molecada Louco Muito obrigado A gente viu o vídeo até aqui Espero que tenham gostado Não esquece de avaliar Um abraço do Patife Até a próxima E valeu